Oi gente, bom dia! Tô indo agora lá na ASLE, que é a agência sanitária local aqui de Cremona, porque a minha tessera sanitária vence no próximo mês e tô indo lá para renovar. Bora lá! Acabei de chegar aqui na ASLE, que fica aqui atrás, e eu fiz um agendamento para ser atendido mais rápido, você deve fazer um agendamento, senão se você vir aqui diretamente sem o agendamento, você vai ter que ficar esperando quando terminar o agendamento para que você possa ser atendido. Então marquei 11h15, cheguei aqui agora há pouco, vamos lá aguardar. E para você fazer a sua tessera sanitária é super simples, você vai nessa agência sanitária local da cidade que você mora, e você leva os seus documentos, por exemplo, o Guilherme é italiano, então basta ele vir aqui com a sua identidade e ele faz a tessera dele com validade de 6 anos. No meu caso, que eu preciso de um permisso de sodiorno, que é o visto de residente, o que eu tenho que fazer? A minha primeira vez eu dei entrada no meu permisso e aí com esse protocolo eu vim aqui com o meu passaporte e fiz uma tessera sanitária provisória, porque eu só poderia ter uma tessera como a do Guilherme quando eu recebesse o meu permisso de sodiorno. Então essa primeira tessera tinha uma validade de 6 meses e aí quando eu recebi o meu permisso de sodiorno, eu retornei aqui, eles fizeram uma nova tessera e a validade dessa tessera é a mesma validade do meu permisso de sodiorno. Então como o meu primeiro permisso tinha validade de um ano, então a minha tessera sanitária também tinha a validade de um ano e a validade era exatamente no mesmo dia do meu permisso. E no mesmo dia que você faz a sua tessera sanitária, você já sai daqui com o seu médico de base. Eles vão te dar uma lista enorme e aí você vai pegar o nome lá e você vai escolher. E quem tem criança pequena também escolhe o pediatra. É difícil, né? Porque você não conhece nenhum médico, não tem indicação nenhuma, a gente optou por escolher um médico que fosse mais próximo da nossa casa. E aí você sai já com a sua tessera também. A tessera é um papel assim. E depois de quase um mês você recebe em casa uma tessera que é tipo um cartãozinho. É isso aqui, olha. Você recebe em casa uma carteirinha dessa. Mas com aquela de papel você já pode utilizar o serviço sanitário, qualquer exame, qualquer médico que você queira ir, você já pode ir com aquele papel. Agora, a saúde da Itália é 100% pública? Não, não é. Você, quando... O médico de base não, você nunca vai pagar nada para você poder ir ao teu médico de base. Agora, quando você vai a um especialista ou você vai fazer algum exame, você paga por esse exame. E aqui funciona da seguinte forma. Você, antes de ir a um especialista, por exemplo, um oftalmologista, um otorrino, um ortopedista, um cardiologista, você deve ir primeiro na sua médica de base, falar qual é o seu problema. Ela vai te dar um empenho ativo, vai te dar um papel, que é um encaminhamento para que você possa agendar esse especialista que você está precisando. É claro que nada te impede de ir no médico diretamente. Só que isso aí não é através do sistema público. Você vai pagar pela consulta, que é bem mais caro. Por exemplo, o Guilherme teve que ir numa dermatologista. Ele pagou um ticket de 36 euros. Quando você vai fazer um exame de sangue que nós já fizemos aqui, você paga por cada exame que você vai fazer. Você vai fazer triglicerídeo, colesterol, hemograma. Então, para cada um desses, você vai pagando. É bem baratinho o exame de sangue. E aqui na ASLE, você não faz só o serviço da téssera sanitária. Aqui também tem consultórios. Tem inclusive dentista. Por exemplo, assim que eu fiz a minha primeira téssera, eu depois recebi em casa um documento. Porque por eu ter mais de 40 anos, eles me mandaram já um agendamento, um horário e a data de agendamento para eu fazer uma mamografia. E o que é melhor, era 100% gratuita. Nesse documento que eu recebi, veio a data, o horário e o local. E se por acaso eu não pudesse comparecer naquele horário, eu tinha que ligar para o número verde. Na verdade, o número verde aqui é o que a gente chama no Brasil de 0800. Mas eu fui lá no horário, no dia agendado. Só que foi no mesmo ano que eu cheguei aqui na Itália. E eu antes de vir para cá, para a Itália, eu fiz um check-up geral no Brasil. Então no dia marcado eu cheguei lá para fazer a mamografia. E aí eles me pediram se eu tinha uma outra, a última que eu tinha feito. Então eu mostrei a que eu fiz no Brasil. Aí eles perceberam que tinha menos de um ano. Então eu falei assim, olha, eu não posso fazer uma nova mamografia em você, porque você já fez esse ano e tem menos de um ano. Então você, por favor, agende uma nova data para fazer no ano seguinte. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu agendei para o ano seguinte, fui, deu tudo certo e você recebe o resultado em casa. Eles mandam pelo correio. Demorou mais ou menos, se não me falha a memória, foi um mês. E quando eu reagendei a mamografia, eles me perguntaram se eu queria também fazer o exame ginecológico, o Papo Nicolau. Aí eu falei que sim. Então eles aproveitaram e me deram a data e eu fiz exatamente aqui na ASLE. E também foi 100% gratuito. Eu não paguei nada. E da mesma forma que a mamografia, você recebe o resultado em casa. Aí no dia que eu fiz o exame de Papo Nicolau, ela até explicou para mim, olha, se por acaso não tiver problema nenhum, se a doutora achar que o material está tudo ok, você vai receber mais ou menos em um mês o resultado em casa. Se por acaso tiver algum problema, a doutora vai ligar para você, para você vir aqui conversar com ela. Mas graças a Deus deu tudo certo e não precisei vir aqui conversar. Eu já recebi depois o exame e estava tudo ok comigo, graças a Deus. Só que os exames aqui no Brasil eu fazia todo ano. Aqui não. Tanto a mamografia quanto os exames ginecológicos, você faz a cada três anos. E uma coisa que nós descobrimos aqui em Cremona é o seguinte, existe também a guardia médica. Nesse caso é para atender urgências. Por exemplo, você está assim com uma dor muito grande no ouvido. Como foi o caso, vou dar o exemplo do Guilherme. Ele estava com problema de ouvido já há um tempinho. Nós viajamos, passamos uma semana fora, então ele gosta de mergulhar. Lá mesmo, durante nossas férias, ele estava sentindo um incômodo muito grande no ouvido. Então, o que ele fez? Ao invés dele ir na médica de base, para médica de base, de repente encaminhar ele para um otorrino, ele foi nessa guardia médica, que é assim, um atendimento de urgência, mas nada assim de emergência. Do contrário, aí você deve se dirigir diretamente ao hospital. E aí, antes dele entrar, até por conta do Covid, ele estava de frente para a guardia médica, que é tipo, é um ambulatório. E aí ele ligou, porque ele teria que responder algumas perguntas antes de ser atendido, do lado de fora ainda. Aí ele ligou, respondeu tudo direitinho, é coisa de menos de 5 minutos. Aí o médico foi, atendeu, passou o antibiótico, foi assim, o Guilherme adorou o atendimento, o cara fez algumas outras perguntas, e aí ele tomou esse antibiótico e ficou bom. Foi assim, tratamento muito legal. Agora, se você realmente tem uma emergência e você precisa ser atendido muito rápido, aí você deve se dirigir ao hospital. E no hospital, não é por ordem de chegada, é por ordem de emergência. Então, existe lá, assim, a cor branca, a cor amarela, verde e vermelha. Então, dependendo do que você tenha, você vai ficar esperando lá por muito tempo. Por exemplo, a minha prima, quando ela veio aqui nos visitar, veio conhecer a Itália, ela teve um problema dermatológico aqui no rosto, e depois ela passou a sentir muita dor. E isso foi no domingo. Então, no domingo não tinha, como é que se fala, não tinha consultórios abertos, né? Aí a gente se dirigiu lá no hospital. E como o problema dela não era tão grave assim, ela recebeu uma pulseirinha branca, ou seja, era prioridade zero. E nós chegamos lá por volta de meio dia. E ela só saiu de lá, era depois das seis da tarde. Porque estava muito cheio. Então, a cada pessoa que chegasse lá e tivesse um caso mais grave que o dela, ela ia passar na frente dela. E aqui também não tem essa coisa de prioridade para idoso. Eu fui acompanhando a minha prima, e aí a gente percebeu que tinha uma senhorinha, ela devia ter, assim, quase seus 80 anos. Nós chegamos, ela já estava lá. Nós saímos e ela ainda estava lá aguardando. Claro que é o seguinte, gente, não fica lá aguardando essas horas todas, não. A minha prima foi chamada, o médico examinou o caso dela, fez o exame de sangue. Ela teve que voltar para a espera até o resultado ficar pronto. Aí depois ela foi chamada novamente. Aí o médico conversou com ela em cima do resultado do exame. Aí fez um curativo e falou que ela tinha que voltar no dia seguinte no hospital para poder fazer um outro tratamento e procurar um otorrino. A gente até achou estranho procurar um otorrino, porque o problema dela era dermatológico. Mas enfim, depois a gente entendeu o motivo. E ela foi atendida, ela pagou por todo esse atendimento, porque como era pulseirinha amarela, era simplesmente zero emergência. Então ela pagou 60 euros. E essa testa sanitária, ela é gratuita. Você faz e eles mandam para você em casa, imprimem primeiro o papel, porque você já sai de lá com o nome da sua médica e também a validade da sua carteirinha. E depois você recebe isso daqui, como já tinha falado. Agora, no verso da carteira tem também os seus dados, porque isso aqui você pode utilizar a saúde pública também em outros países. Por exemplo, se viajar para o exterior, aqui na comunidade europeia, você também tem o direito de ser atendido, no caso de alguma emergência que você tenha durante a sua viagem. E desde que eu cheguei aqui, eu acho que já tive umas quatro testas sanitárias, porque ela muda o número. Cada vez que você faz uma, ela tem um número diferente. E graças a Deus, agora, como eu já tenho a minha carta de sojourno, que tem validade de cinco anos, eu voltei aqui porque a minha e a validade dela termina no próximo mês. E eu vim fazer uma nova e a validade dela são de cinco anos. Então é a mesma validade da minha carta de sojourno. Então agora, nem tão cedo, eu vou precisar voltar aqui para fazer uma nova. E até a título de curiosidade, como eu sou hipertensa, aí a doutora me deu um empenhativo, um documento, para que eu viesse aqui e pedisse a isencione. A isencione, na verdade, é um documento que ela acabou de me entregar aqui, olha, que é um atestado, aí com esse documento que a médica falou, pelo fato de eu ser hipertensa, eu recebi esse documento aqui dizendo que é um atestado de isenção de pagamento da cota de participação das despesas sanitárias. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, eu não vou precisar pagar para poder ter atendimento médico. Mas isso é um assunto para um novo vício. Quando eu realmente utilizar isso aqui, eu volto aqui para contar para vocês, para saber como é que funciona essa isencione. E a validade é ilimitada, ou seja, eu não preciso vir aqui para ficar revalidando, pegando uma nova. E, por exemplo, e também por eu ser hipertensa, a doutora me dá um documento para eu poder levar na farmácia uma receita, para eu poder ir na farmácia e comprar o meu remédio da pressão. E com essa receita, eu tenho direito a pegar duas caixas. E cada caixa tem 28 comprimidos, não tem 30. Agora, por que não tem 30, vai entender, né? Então, a cada dois meses eu volto na doutora e pego essa receita. Mas, na verdade, quando eu preciso da receita, eu não marco uma consulta com ela. O que eu faço? Eu faço um bilhetinho onde eu coloco o nome da doutora, coloco todo o meu nome, o meu nome completo, coloco o número do meu código de fiscal e coloco dentro de um envelope e deixo num escaninho lá no consultório. A minha doutora até que é muito rápida, eu deixo num dia, no dia seguinte ela já deixa a receita pronta. Aí, o que acontece? Se eu olho nesse escaninho onde eu deixei esse bilhetinho, se não está mais ali, aí existe um organizador que é em ordem alfabética, de A a Z. Eu vou lá na letra S, que é de Santana, onde tem o meu sobrenome, e eu vou lá e pego o mesmo envelope que eu deixei e ela já deixa lá a receita. É mais simples, né? Você não precisa marcar uma nova consulta. Agora, a título, até de curiosidade, ela teve um dia, a última vez que eu estive lá foi em julho, e aí ela me deu duas receitas pra tipo assim, pra eu não precisar voltar lá toda hora, né? Só que eu demorei demais pra poder pegar o remédio. Eu peguei um, porque eu já estava precisando, sabe? Quando estiver terminando as caixas, eu vou e pego uma nova. Só que não façam isso, gente, porque eu peguei em julho a receita. E eu só fui comprar as outras caixas do remédio agora nesse tempo, porque a outra já estava terminando. E aí a pessoa da farmácia falou, olha só, essa receita aqui, ela já venceu. Você vai ter que pegar uma nova. Ou então, se você quiser, você pode comprar o remédio aqui. Aí eu perguntei quanto é que custava. Aí ela me deu uma caixa, custa 8 euros e 30 centavos. E quando eu compro com a receita, duas caixas eu pago 4 euros. Então eu falei pra ela, não, não, não vou comprar não. Ah, muito melhor, né gente? Eu fui lá, voltei na doutora, deixei o bilhetinho lá pra ela. No dia seguinte ela já aprontou a receita, peguei e já comprei as caixas. Mas eu tô falando aí um sentido de curiosidade pra você ver a diferença. Uma caixa 8,30. Enquanto que com a receita custa 4 euros. Muito mais em conta, né? Sai 2 euros cada caixa. Chegou no início? Ah, eu achava assim muito confuso. Eu achava muito burocrático essa parte da saúde pública. E eu confesso que eu ficava assim, morrendo de medo de precisar, né? De ter que ir a algum especialista, a uma emergência, enfim. Mas depois, com o passar do tempo, com a nossa experiência aqui, a gente viu que já não é assim tão burocrático. Na verdade, a gente tem que se adaptar a esse novo sistema. A saúde é pública? É. A saúde é de qualidade? Sim, com certeza é de qualidade. Não é 100% pública, como eu já falei pra vocês. A cada consulta, você vai pagar um ticket. Se você vai fazer um exame, você vai pagar um ticket. Se você for atendido de emergência, dependendo da sua emergência no hospital, você vai pagar ou não. Por exemplo, no caso da minha prima, a pulseirinha dela era branca. Ou seja, a prioridade dela era zero. E mesmo assim, ela pagou 60 euros no atendimento. E foi um excelente atendimento. Então, acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Acredito que eu já tenha falado tudo sobre a testa da sanitária. Mas, se por acaso ficar aí alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Terei o maior prazer em responder vocês, como sempre. Mas, quem quiser também saber sobre a testa da sanitária, eu tenho também um blog. Quem ainda não me segue, vai lá. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link do meu blog. E tem também um post bem bacana falando sobre a testa da sanitária. Um post assim, bem mais completo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! Tchau!